olá gente do youtube, gente aqui eu vim aqui compartilhar mais um vídeo com vocês, dia a dia com a Ana, aqui ó vou fazer pão caseiro aqui ó um quilo de farinha sem fermento, aqui ó farinha sem fermento, um ovos vou colocar uma colher de margarina, o leite eu coloquei a metade, a metade eu coloquei a metade de água, metade de leite, aqui ó, tá bem bonito para você beber, não pode se você deixar o leite quente, ou leite ou água quente, vai matar seu fermento, está bem fermento gente, cadê o fermento, vai fazer pão sem fermento, não vai, vou pegar o fermento aqui ó, eu vou usar aqui ó, eu vou usar um tabulete desse aqui, porque vai ser um quilo de farinha, então cada um quilo de farinha é um tabulete desse aqui, agora se eu for fazer mais, se eu for, no caso dois quilos, tem que ser dois aqui, e é um pão fácil e rápido, vocês podem sovar e também pode fazer também cilindrado, eu vou levar ele e vou colocar no cilindro, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de açúcar, aqui ó, ó, 2, 3, lembrando, foi 7 de açúcar, 3 de óleo e uma colher de margarina rasa, isso já vamos colocar o fermento aqui ó, vamos colocar o fermento, coloca para o derradeiro, não pode colocar o fermento diretamente no sal não, para não queimar, não matar seu fermento, aí ó, aqui ó, essa margarina aqui também dá um sabor no pão, e vamos colocar o sal aqui ó, essa colherzinha aqui ela é 5 gramas, vamos colocar o sal aqui ó, uma, duas, aqui ó, aí depois que você sovar tem que deixar descansar uma hora, se o tempo tiver quente vai lhe ajudar bastante, se não tiver muito quente você colocar dentro do lugar quente, principalmente dentro do forno e deixa lá certo, quando for uma hora você vai olhar, aí vai modelar, aí agora vai ter outro tempo, dependendo a ocasião, é uma hora, é uma hora, duas horas, três horas, não tem tempo não, aí crescer de tamanho, né, acho que ela ajuda aqui ó, peneirar aqui ó, tá, passar aqui ó, peneirar a farinha, sempre é bom aqui ó, o seu pão fica mais leve, e no lugar de melhorar a farinha, se você não tiver, sempre é bom colocar uma colher de amido de milho, ou amido de milho, ou maisena, como a pessoa quiser chamar, tá, aqui que ajuda, o pão fica mais macio, aqui ó, tô terminando de peneirar aqui ó, aqui ó, aqui ó, aí vou pegar aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, uma colher de amido de milho, pra, ajuda a massa, no lugar que é, da pessoa não tiver, da pessoa não tiver, o melhorador de farinha, coloca, mas ainda também é assim, mas assim, se a pessoa também tiver, se não tiver, não é obrigado a colocar não, o principal mesmo, é de tudo isso aqui ó, isso aqui só é pra dar uma melhorada mais na farinha, lembrando, eu vou falar pra vocês, agora, como eu vou passar no cilindro, eu não vou deixar passar, é, tanto tempo, nada, no mínimo, eu vou deixar, no mínimo, uns 30 minutos, para descansar, porque eu não vou, eu quero fazer sovado, mas não vou fazer não, porque já tá, já tá cantado, vou fazer, vou fazer cilindrado mesmo, porque se sovar, tem que comer muito mais tempo, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a massa, agora eu vou pegar, pra colocar, eu vou colocar esse aqui, aí, o perfeito é pro derradeiro, aqui ó, 10 gramas, aqui ó, aí, mistura tudo, misturadinho, vai colocar no leite, pouco a pouco, como eu vou fazer, pra ser no cilindro, vou ter que colocar o que? Pouco leite, pra não ficar molhado demais, se for sovado, tem que deixar ele mais mole, porque você vai ter que tá sovado na mão, sovado, de 10 a 15 minutos, ou até 20 minutos, porque, o pão sovado, assim, quanto mais que você sovar, desculpa aí, que eu passei no barilho, quanto mais que você sovar, o pão fica mais macio, e aqui, eu só vou dar uma pequena sovada, que eu vou deixar, vou passar no cilindro, aí no cilindro, não precisa você sovar muito, lembrando que o leite tem que tá morno, como se fosse pra beber, aqui ó, ó, o meu esfriou, aí eu fui levar agora, pra dar outra pequena, ó, esquentadinha, aí ele mornou um pouquinho a mais, eu vou ter que fazer aqui, assim, ó, ó, dá mais, uma pequena esfriada, porque se você colocar o leite, o água quente, vai o que que vai acontecer com a sua farinha, vai escaldar, né, e você vai perder a sua massa, aqui ó, deixa eu ver aqui, pronto, aqui tá no ponto, aqui ó, pouco a pouco, ó, tá vendo aí, ó, bota no aguacol, o água quente, o leite porco, aqui ó, leite e água, vamos pra misturar aqui, ó, ó, depois eu volto pro vídeo ficar muito longo, tem que ficar assim, ó, tá vendo aí, um pouco aqui, ó, não vou, não vou colocar mais leite demais, ó, agora eu vou levar o que, vou levar pra aquela mesa ali, pra poder dar uma pequena solvada, e tem que ser a mão na massa mesmo, aqui ó, você vai fazendo assim, ó, porque como eu falei pra vocês, aqui ó, como vai fazer, é no cilindro, tem que ficar a massa assim, ó, eu acho que ainda eu molhei, eu coloquei o pique de água a mais, não, mas vai ser o suficiente, vai fazendo assim, ó, vai pra outra, ficou boa aqui, ó, tá vendo, vai juntando, aqui ó, aí ó, 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 tá vendo aqui gente, assim, ó, vai juntando tudo aqui, ó, e vai unindo, ela vai se unindo aqui, ó, faz assim, ó, tá vendo aí, porque eu vou fazer, vou fazer, vai ser cilindrado, depois eu vou, aqui ó, aqui a massa, como é que já tá, olha pra minha mão aqui, tá vendo, não tá grudando de jeito nenhum, porque como eu falei, essa massa aqui, eu molhei pra ser cilindrada, fosse sovada, ela tá bem molinha, aqui ó, já dá trabalho, dá pouco trabalho aqui, ó, ó, vendo, ó, ó, tá uma massa bonita, ó, vou deixar aqui, agora, vou pegar a mesma vazia aqui, ó, vou colocar ela aqui, aqui eu quei, uns 5 minutos, aqui ó, agora, vou pegar o pano, aqui ó, né, aí ó, eu pego um saco desse aqui, saco de lixo, mas lembrando, saco de lixo tá limpo, viu, porque quando é que você deixar aqui, essa massa, ela abafada, mais rápido ela vai crescer, porque pra ficar assim, aqui vai dar 3 horas da tarde, porque pra ficar assim, tá um pouco, tá o céu, tá aberto e fechado, mas dá um pouco de calor, mas quanto mais que você deixar aqui, ó, abafada aqui, assim ó, é tirar o ar, aí vai ela, essa aqui, como tá vocês vendo, eu coloquei também um pano por baixo, um pano de prato, e coloquei esse saco preto, mas lembre, tá, esse saco preto está limpo, e aí, e assim, pra massa, quanto mais que ele ficar, a massa ficar abafada, melhor ela vai ficar, como ela tá, ela tá, ela ficou, no caso, ela ficou, grossa, não, no caso, pesada, no caso, pra poder crescer, né, porque ela mola, ela cresce mais ligeira, e como ela ficou dura, ela vai, ela não vai, ela não vai, ela não vai, ela não vai se engenhar, então, a pessoa vai deixar de 30, 40 minutos, é o suficiente, porque eu vou cilindrar, agora, depois que tiver, é, o barulho, gente, desculpa, porque tá, tá o barulho, passa a carro, e o barulho, aí, o barulho, o barulho, é o seguinte, como eu vou, vai ser cilindrado, aí é totalmente diferente, aí o quê? Depois que cilindrar, aí sim, aí Deus, né, que Deus tome conta de tudo, que é Ele mesmo que deu, aí vai ser, não vou dizer a vocês, pode ser uma hora, duas horas, três horas, não sei, conforme, e como aqui também, daqui a pouco vai começar, vai caindo pra noite, né, mais tarde, mas eu creio que, depois que eu cilindrar, vai o quê? Talvez, dependendo, que vai ficar dentro do fogão, abafado, o significado abafamento, depende de uma hora, duas, três horas, não sei, quem sabe é Deus, né, e ela também, porque ela tem que, aí depois é assim, porque o pão, ele tem que crescer, né, depois, aí eu volto com o resultado, há um detalhe, que eu esqueci, fala pra vocês, e a forma, não precisa vocês untar forma, com margarina e farinha, não, né, a não ser só assim, sendo o pão, é, o pão sovado, porque a massa é mola, agora, esse aqui, não precisa, é, untar forma, não, só na hora que muda os pãos, só pegar, colocar um pouquinho de farinha, e pronto, olha, lembrando, que o leite, foi só, só foi 200 ml, de leite, pra molhar essa massa, aqui, olha, o quanto sobrou, porque a pessoa sempre, tem que colocar mais, né, porque se faltar, é melhor sovado, do que faltar, mas foi 200 ml, agora, se fosse pra fazer o pão, sovado, ia ser o leite todo, aqui, olha, uma hora e vinte, por causa, aqui, olha, ele tá começando a crescer, mas tá aqui, olha, mas porque aqui, choveu, bastante chovendo, cluvejando, aí, também não tinha como mexer, vou começar a se limbrar, sovar agora, se limbrar aqui, olha, mas, olha, já tá ótima a massa, aqui, olha, aqui, olha, como a minha massa, tá, tá meia, eu vou dividir em três, mais ou menos, assim, olha, ó, um quilo de massa, é pra dar três pão, então, se eu dividir, eu acho que tá quase tudo igual, aqui, porque minha balança, ela tá com defeito, agora, eu vou cilindrar aqui, ó, tô cilindrando lá dentro, aqui, eu vou tomar aqui, eu dei feio, aqui, eu tô cilindrando lá dentro, porque aqui, a tomada aqui, deu defeito, eu vou pegar essa pão aqui, pra, melar, a massa, aí, gente, aqui, olha, aqui, a outra, ó, olha, que tá, super macio, aqui, olha, agora, não sei quanto tempo vai durar, porque aqui, já tá, tá meio pra cinco da tarde, e o tempo choveu bastante, deu esfriado, mas, veja aqui, super macio, aqui, olha, aqui, essa massa que vocês passam, o que quiser fazer, o que vocês pretendem fazer, qualquer coisa, daqui, pode rechear elas aqui, fazer pão recheado, quiser fazer pizza com essa massa, pode fazer, o que vocês pensam fazer com essa massa, só vocês usem, aqui, derradeira aqui, tá lisinha a massa, ó, agora, só, vamos lá, fazer o pão aqui, faz assim, ó, ficou bem grandão aqui, ó, você vai fazendo assim, ó, ó, pra vocês verem direito aqui, ó, aqui, gente, ó, não sei a hora que vai crescer, só deu salto, já tá caminhando, caindo pra noite, pronto, ó, fazendo aqui, ó, ó, faz assim, ó, assim, ó, quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, ativa o sininho, pra quando eu postar vídeo, o YouTube notificar e mandar, vídeo pra vocês, aqui, ó, quando estiver pronto, eu volto, aqui, ó, nós esperar crescer, vai crescer, deve, é, crescer, o forno vai ser, a 200 graus, no forno, vai ser no meu forno, é, é, a gás, se forno, forno elétrico, é, 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 200, é, é, é 250, eu não gosto de assar pão, no forno elétrico, não gosto de assar, mas com um a gás, aqui, é, vou colocar dentro, vou colocar dentro do forno, vou tampar aqui, ó, mostrar aqui, pra vocês verem, vou colocar esse saio, agora, só vou voltar, quanto, com o resultado final, ó, aqui, gente, o resultado do pão, aqui, ó, aqui, é, quanto ele, cresceu, gente, aqui, ó, agora, eu vou levar o forno, a 200, a 200 graus, na verdade, pode ser 250, mas vou colocar a 200 graus, é, de, de 30, a 40, minuto, depois eu volto pro resultado, final, aqui, ó, ó, o meu pão aqui, ó, meu pão caseiro, aqui, ficou maravilhoso, só vocês pegarem e fazerem, aqui, ó, tirei do forno, agora, mas vou contar a vocês, a história do pão, esse pão, como tava subindo aqui, no caso, ele foi assado, no outro, ele foi assado, hoje, passou a noite toda, né, ele foi assado, hoje, aqui, ó, foi tanto, que ele, 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 já passou também, depois que ele cresceu, que ele deu, uma pequena, a moçada, aqui, mas aqui, é, porque ele, é, pão, ele, é, pão cilindrado, mas eu coloquei no forno, a duzentos, a duzentos e trinta graus, porque ele foi no forno, no forno, a gás, e ficou, eu não boto, o papel, pra, esquentar, eu coloco, não coloco, no caso, foi, 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 40 minutos, digamos, cinquenta minutos, deve, pra poder o forno esquentar, né, os 40, pra poder, assar, aqui, deixei em duzentos graus, mas o pão bem, vai dizer cinquenta, pra poder assar, mas o meu pão, eu deixei, eu deixei, eu deixei, por causa de cair em duzentos, em duzentos graus, por causa que, depois que, o meu pão, depois que ele esquenta, aí rapidão, ele também assa, aqui, ó, eu vou deixar ensinar mais, eu vou deixar ensinar mais um pouco, por cortar, pra vocês verem, como ficou, aqui, tá, o pé, olha, como tá, por causa de ele crescer, o que passou, pode deixar o pessoal, como isso aqui, quem sabe, ficou maior, aqui, ó, só vou deixar, dar uma estiradinha, vou cortar, pra vocês verem, pra finalizar o vídeo, aqui, ó, que, tá, ó, olha, a fofura, desse pão aqui, ó, maravilhoso, eu vou cortar, tá quente e quente, vou cortar só, pra vocês verem, por dentro, como é que tá, como ele ficou, que maravilha, de pão, ó, olha, que lindo, aí, pronto, esse é o meu vídeo, de hoje, né, compartilhar mais um vídeo, com vocês, aqui, ó, que, tá quente e quente, aqui, ó, aqui, pra comer agora, ó, de manhã agora, cedo, aí, pra comer, é, colocar uma margarina, margarina, manteiga, o que for aqui, que maravilha, de pão aqui, aí, espero que vocês façam, comentem, compartilhem, e até o próximo vídeo, é o meu, vídeo de hoje, aqui, ó, que lindo, pão maravilha, tá quente, quente aqui, esse pão aqui, tchau, e até o próximo vídeo.